E aqui eu os apresento, este realmente é o maior serial killer da história do direito penal brasileiro. E aqui eu os apresento, este realmente é o maior serial killer da história do direito penal brasileiro. E aqui eu os apresento, este realmente é o maior serial killer da história do direito penal brasileiro. O laudo dele é um dos mais belos erros psiquiátricos e médicos legais que eu já vi na minha vida. O réu, no momento do crime, não tinha condições de autodeterminação. Os psiquiatras dizem, parcial, eu pergunto. Por que parcial? Eu tenho muitos psiquiatras no Brasil e fora do Brasil para dizer que este homem tem controle dos seus atos e deve ser punido na integralidade da pena que permite a legislação brasileira. Como que aquela moça diz para ele que está com AIDS e ele vai estuprar e ele se controla? É. Aí ele pode ser entendido como normal? Pode. É no momento de frustração, de perda de emprego, que uma das moças está no Parque do Estado, sem ninguém para conversar, rezando para aparecer um emprego como aquela Sandra, aparece ele com a proposta, com boa lábia, oferecendo lá no Parque de Birapuera, oferecendo para ir no Parque do Estado. Se alguém pensou que ia chegar e me jogar contra o júri, com papel de bom mocismo, se fazendo de vítima, se equivocou tremendamente. Eu sou favorável à prisão perpétrica, porque eu conheço réus como esse. Não vai sarar, não vai se curar, que não tem doença e sabe muito bem controlar a sua vontade. É capaz de enganar até psiquiatras desavisados. A pergunta que será feita, o réu Francisco de Assis Pereira, ao tempo da ação, em virtude de perturbação da saúde mental, possuía a incompleta capacidade de entender o caráter ilícito do fato? O jurado tem que responder não. Esta moça, a dona Maria, e a sua família que representa, elas aguardam a decisão veredita. Não é uma cobrança, não é uma exigência, não é uma esperança para que elas possam ter o direito de encerrar esta etapa em suas vidas. Eu agradeço o júri, desejo a vossas excelências o julgamento que a sociedade há quatro anos aguarda de vossas excelências. Boa sorte. Sinceridade, eu sei que vossas excelências eu tenho. O senhor Francisco de Assis Pereira, o senhor, o senhor, o senhor foi necessário julgado, acusado pelo falecimento e diversos exigentes, contra Raquel Mota de Maranhas, Patrícia Gonçalves Marinho, Selma Pereira Cruz, e duas vítimas desconhecidas, os senhores jurados, após aplicar os exigentes, entenderam que o senhor praticou esse delito e, assim, o governo foi condenado. Quando há publicação da pena, em relação a todos os delitos tomados, o senhor foi condenado há 121 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão. Agradeço a todos os exigentes, bem-vá-lo encenar a atenção. Agradeço a todos os exigentes.